Doutor, a ponta do meu nariz cai quando eu sorrio. Essa é uma queixa que eu escuto praticamente todos os dias aqui no consultório. Nós temos um músculo que chama músculo do depressor do septo nasal que liga a ponta do nariz até o músculo que fica em volta da boca. Isso todas as pessoas têm. Então, quando sorrimos, a ponta do nariz tende a cair. Na cirurgia, realizamos a ressecção desse músculo. Literalmente, a gente corta, a gente consegue ver bem esse músculo. A gente corta ele e a gente posiciona um enxerto aqui na base do nariz que vem até a ponta. E a ponta, então, costuma ficar estática. Então, é muito comum os pacientes falarem que tanto sem sorrir como sorrindo no pós-operatório, a ponta não muda de posição. Outra parte interessante dessa técnica que podemos realizar na cirurgia é para quem tem sorriso gengival. Quando realizamos essa técnica, então, de liberar esse músculo o lábio tende a descer um pouquinho mais e esconder a gengiva. Ganhamos alguns milímetros, mas isso faz muita diferença no sorriso do paciente. Então, na rinoplastia, conseguimos melhorar o sorriso do paciente e deixar o nariz mais bonito, mais harmônico e mais proporcional para o rosto. Até a próxima! E aí